Pode começar. Vai, vou fazer que nem os vendedores da aula. Fala galera, eu lembro da Tati. A Tati trouxe uma convidada especial diretamente do Canadá. Quem que você trouxe, Tati? Eu trouxe a Damares, que é a nossa coordenadora de acomodação lá em Toronto. Esse é um super serviço que a ILAC oferece para os nossos estudantes. A gente tem um departamento de acomodação que é próprio, que é administrado pela própria ILAC, e dentro do departamento ele é separadinho por mercado. Então a gente tem a Damares, que cuida dos nossos alunos brasileiros lá em Toronto. Bem diretamente do Canadá. Exatamente. E a Damares agora vai explicar um pouco pra gente como funciona o departamento, e a gente vai responder algumas perguntas que vocês enviaram pra gente, certo? Certo. Nós trabalhamos com 1.460 famílias no campus de Toronto, com homestay families aprovadas pela ILAC, onde nós visitamos, fazemos um filtro, fazemos a distância relativamente próxima à nossa escola, e também um pouco do background check da família. Ou seja, pra uma família trabalhar com vocês, elas têm que ser homologadas pela ILAC. Exatamente. Nós que selecionamos as famílias que recebem os nossos estudantes. É uma empresa terceirizada que faz esse trabalho. Exato. Não é terceirizado, e também nós mantemos esse controle de qualidade com as nossas famílias. Uma vez que elas são aprovadas, a gente realmente acredita no feedback dos nossos alunos que passaram por essa homestay, e nos dizem como eles gostaram da experiência, com relação à comida, limpeza, alimentação, e talvez indicação para um próximo aluno. Então, assim que a gente tenha o ok desses alunos também, nós continuamos a trabalhar com essas famílias. Legal. E justamente essa homestay, né, é um conceito daqueles alunos que querem ter uma imersão maior com a cultura canadense. Então, vivenciando uma família canadense de verdade. Com certeza. Os alunos que passam por uma experiência de homestay, eles têm uma interação maior com a cultura, eles estão mais expostos aos diferentes lugares de Toronto, porque as homestays são localizadas em diferentes áreas da cidade, e também têm uma imersão na cultura. Eles têm membros da família que trazem uma certa cultura também do Canadá, ou talvez do background que eles tenham, e tornam as experiências de intercâmbio muito mais interessantes. Já falaremos o que é uma família canadense. Como responder essa pergunta? Como todo mundo sabe, o Canadá é um dos países mais multiculturales do mundo, é um país que ainda é feito por imigrantes, teve um boom de crescimento depois da Segunda Guerra Mundial, de imigração, muita gente tem Europa, e hoje a gente tem imigrantes vindos de diversas partes do mundo. Então, falar que é uma família canadense é muito relativo, porque todo mundo tem um background, uma raiz diferente. Então ele pode ter uma raiz asiática, uma raiz europeia, grega, tua família que você ficou lá é uma raiz grega. A minha família que eu fiquei tem background angolano e português, mas todos são canadenses. Esse que é o mais importante. E falam inglês. E falam inglês, pelo amor de Deus. E outra coisa legal de ressaltar, ficando em casa de família, que normalmente é 50% mais barato do que ficar em uma residência estudantil, e tem as três refeições inclusas, certo? Exatamente. Breakfast, packed lunch e hot dinner. O café da manhã, o almoço e o jantar. Lembrando que o almoço no Canadá não é a principal refeição dos canadenses. A principal refeição é o jantar. Ele janta um pouquinho mais cedo. O almoço geralmente é uma comidinha rápida, eles param 15, 30 minutos para almoçar, e geralmente é um lanchinho com uma fruta, um lanchinho com uma barrinha de cereal. é uma comidinha rápida. Então, a gente acaba tendo que se adaptar a essa nova cultura, porque realmente a parte alimentar é bem diferente do que a gente está acostumado, que é sentar, comer arroz com a frita, arroz com o jantar. Vamos responder as perguntas do pessoal? Vamos lá. Primeira pergunta. Caíque Torres quer saber. Queria saber se existe algum toque de recolher nessas casas, ou sou livre para chegar a qualquer hora. Se você é um estudante maior de 18 anos, 18 anos para cima, você tem livre horário de entrada e saída da Homestay Family. Claro que a gente sempre tem que dar um toque para a família, e querendo ou não, avisá-los quando a gente vai chegar tarde ou não, principalmente se a refeição a gente vai fazer na casa ou não, jantar fora, ou então se você quer fazer uma viagem muito legal com a Niagara Falls e você sabe que vai passar o final de semana fora, então você tem que avisar a sua família para uma cortesia e educação. Se você tem 17 anos de idade para baixo, você é obrigado a estar 11 horas da noite na sua Homestay Family, independente do horário, independente da atividade, sempre 11 horas da noite na Homestay Family. Mesmo porque você tem aula no outro dia às 8 e meia da manhã. Exatamente. Segunda pergunta, Ander Wanderson Martins quer saber, como são as regras nessas casas, tipo, tem horário para levantar, comer, e quais são as restrições? Bom, como nós trabalhamos com mais de mil famílias canadenses, cada família vai ter um pouquinho do seu jeito, então a gente está oferecendo um serviço e não um produto, então cada família vai estar proporcionando uma experiência um pouquinho diferente. Nós sempre damos o treinamento para as famílias para dizerem as próprias regrinhas no começo da acomodação do estudante, então, por exemplo, se a família diz, olha, tome banho no período de dia, antes de ir para a escola, que talvez é um horário melhor para a nossa casa, então a gente sempre fala para os alunos, perguntem, primeira semana da homestay é perguntas de novo, sempre façam as perguntas, sempre perguntem, olha, qual é o melhor horário para tomar banho? Sempre seja razoável, aquele banho de 30 minutos, é uma outra cultura também na questão. Bom senso. Exatamente. Bom senso e comunicação. Também perguntar, por exemplo, se a internet da sua homestay family é ilimitada para você poder ter contato sempre com seus amigos. Me explica um pouquinho para eles, como é que funciona a questão de internet no Canadá? Todas as famílias têm por obrigatoriedade conosco ter internet na casa, porém, nem todas têm aquele pacote limitado que aqui no Brasil nós temos. Aliás, é raro as pessoas terem um pacote limitado, né? É raro, porém não é impossível, então a gente sempre fala para os alunos, perguntem, não tenham vergonha de falar, olha, se a internet é ilimitada aqui, se não, qual é o limite para eu poder usar melhor? É, o pacote que não é ilimitado, a gente está com o salão do quê? A gente paga um FII e tem o Wi-Fi limitado em casa. A famosa banda larga, né? A famosa banda larga que, né? Enfim, vamos comentar sobre isso. Exatamente. Mas muitas das famílias têm um pacote limitado, como a gente tem no celular. Então depois de um certo limite, você não tem mais acesso, ou você tem que comprar um pacote adicional. Então a gente sempre pede também para um senso dos estudantes, então vamos ter paixada, com relação ao uso e com relação ao conteúdo. Mas dada a vista do... Conteúdo também. Obviamente você não vai deixar baixando 10 filmes lá, que vai consumir toda a internet da família. Mas acessar Facebook, fazer uma videochamada para o Skype, para a sua família, sem problema nenhum. Dá um oi para a sua família no meu nome. Novamente, bom senso é a palavra. Com certeza. Lucas Costas quer saber. Queria saber se existe alguma avaliação com essas famílias para saber se realmente elas são preparadas para se receber estrangeiros. Com certeza. Antes de uma família ser aprovada por nós, ILEC, nós fazemos uma visita, nós vemos todos os membros da família, um por um, nós fazemos uma entrevista telefônica antes de visitá-los, então existem certos estágios para final aprovação da família até que ela consiga realmente receber um estudante internacional. Até os antecedentes criminais, se chama? Até todos os membros da família maiores de 18 anos, nós pedimos o atestado de antecedentes criminais e a cada 5 anos eles têm que ser renovados conosco. Por isso que vocês mantêm esse padrão bom aí e quase 100% de aprovação. Eu acho que o mais bacana do serviço é justamente a gente ter o departamento que é dentro da escola, do lado da sala de aula de vocês, separado por mercado, a gente tem a Damares que fala português e a gente sabe que às vezes as questões relacionadas à acomodação, às vezes você chegou no Canadá, você não sabe se desenvolver ainda muito com a língua, é uma forma de a gente dar um pouquinho mais segurança para vocês, a gente tem toda uma autonomia para ajudar os em relação a qualquer aspecto da sua acomodação. Então a gente sabe o quanto isso interfere, influencia na experiência de vocês. Então é muito legal, porque dá toda uma segurança que se você precisar de qualquer coisa, você tem esse canal direto dentro da escola. Pergunta número 5, Thaís Girão. Quero saber, as famílias pedem alguns serviços para os intercambistas, como lavar louça, lavar roupa, ficar responsável pelo almoço ou pelo jantar? Ótima pergunta, Thaís. É muito boa essa pergunta. Então, os nossos estudantes, a gente deles não são obrigados, porém, a gente pede um curso comum, de, por exemplo, quando você janta, talvez se prodificar a lavar a sua louça e participar da interação com a família. É um modo de interagir com a família muito legal. Eu posso dar um depoimento ao meu pessoal. Eu não era obrigado a lavar a louça, ajudar a limpar a casa, nada disso, só que eu fazia isso por própria vontade. Até no mercado era com eles, era um jeito de você se introduzir mais na família. É a família que você viu nos nossos vlogs. Então, assim, eu sou próximo deles até hoje. Fazem seis anos que eu fui lá, eu volto lá todo ano para visitar eles. É tipo família, é tipo pai e filho, minhas irmãs lá. Então, assim, se permita, faça parte da família porque é isso que é a interação, a imersão total na cultura que você vai praticar muito mais o inglês e você vai ganhar os amigos. Exatamente. Não espere só que a família vá se adaptar a você. Obviamente, a gente prepara as famílias para que eles sejam receptivos e interajam com os alunos quando eles chegam lá. Mas é importante também você fazer a sua parte, né? E tentar interagir e se aproximar da família o máximo possível. Eu também, na minha família também lavar a louça. O máximo que eu podia, eu jantava, eu jantava com eles, fechamos todos os dias. Então, eu vou fazer o mais, assistir a TV, assistir a reality show, enfim. Você andava com a chora da sua família? Ele um gato felino maravilhoso, ele dormia, inclusive, porque eu adoro, que era o gatinho da família e no final ele me adotou. Ele dormia todo dia. Até tirar a neve da frente da casa que o meu pai tirava. Ah, isso eu já fiz. Eu também já fiz. Eu não fiz esse trabalho já uma vez em Toronto. Então, obviamente, não é um trabalho, não é uma obrigação do estudante, mas é bacana porque faz parte da experiência você vivenciar uma cultura diferente. com certeza. E com relação à sua laundry, é muito legal a gente sempre perguntar. A lavanderia, quando eu estava jogando no Canadá, eu estava meio esnobre só falando inglês. Meu Deus, pensei em inglês. Eu vou lavar roupas. Os seus gemens. Eu vou lavar a sua roupa. Então, quando você lava a sua roupa suja, por exemplo, algumas famílias vão ser um pouquinho diferenciadas. Algumas vão falar para você, olha, eu ainda conheço as roupas no sexto e deixo que eu lavo para você uma vez por semana. É a regra da homestay que você pode ter o acesso, talvez, ou a homestay family lavar as suas roupas. Então, talvez eles te expliquem no começo da sua estadia e falam, olha, aqui está o sabão, aqui como é, como o problema magra. Foi assim, me explicou direitinho. Gente, eu nunca vou ver roupa aqui no Brasil. O colorido é separado do branco. o seu mais importante. A gente ia legal lá todos eles sem o... Mas qualquer um consegue. Se eu conseguir, você consegue. E todas as casas tem a máquina de lavar e o... A máquina de secar. Tem a máquina de lavar e a máquina de secar também. Exatamente. Tem aqueles lencinhos que você coloca na máquina de secar e eles saem até meio... Já, até meio... Engoladinho. Engoladinho. Exato. Passar lá, gente, é coisa do passado. E muitas coisas a família vai te ensinar como faz no começo. Então, não tenha vergonha de perguntar. Por exemplo, a máquina de lavar louças, a máquina de lavar roupa, o acesso do Wi-Fi. Então, a família sempre vai estar te ajudando com relação a isso. Entendação. A gente falou aqui, se eles estão te recebendo é porque eles estão preparados para isso. E se eles estão te recebendo é porque eles querem também aprender sobre outras culturas. Exatamente. E a gente faz todo um trabalho de preparação dessas amigas, né? Qual que é a expectativa do estudante? Quais são as dificuldades que o estudante enfrenta quando ele chega no Canadá, quando ele chega numa homestay? Então, eles estão preparados para tudo isso. Então, a gente espera que vocês façam também a parte de vocês que é se abrir e buscar essa interação com a família. Sexta e última pergunta. Daniela Souza quer saber, o que acontece caso o aluno não se adapte à casa? Questões alimentares, higiene e outros. Ou seja, se tiver algum problema e ela queira trocar a homestay, como funciona esse processo? O diferencial da iLife com relação ao nosso departamento de homestay é que o aluno pode a qualquer momento, a gente tem um walk-in office, ou seja, você pode entrar no nosso escritório e conversar comigo em português ou qualquer outra língua que nós temos cinco coordenadores que falam e mais homestay ambassadors que também nos ajudam a escutar o que você tem a dizer e realmente falar qual que às vezes é a raiz do problema e se a gente pode resolver trocando a homestay ou talvez trocando o tipo de acomodação de uma homestay talvez por uma coisa mais independente e a gente sempre quer dedicar o nosso tempo a encontrar o aluno que está em um nível de satisfação com a homestay que talvez ele não goste para um nível acima com a troca. Entendeu? Esses problemas que tem são bem pontuais normalmente, né? Sim. Difícil é um problema se tiver tem todo o suporte da Alec que você pode ir lá conversar explicar o problema entender se realmente é um problema ou uma diferença cultural o que está acontecendo É, mas a gente às vezes a gente tem relacionamento com as suas famílias então às vezes é uma coisa com o pau putz, minha comida tem muita pimenta eu estou um pouquinho constrangida de conversar com a minha família em relação a isso a Damares tem esse relacionamento com as famílias ela tem como alinhar essa expectativa com as famílias então o lema é não fique sofrendo na homestay qualquer dúvida que vocês tenham venham até o departamento para conversar e a gente na verdade o nosso trabalho é justamente que vocês fiquem felizes com a experiência no total principalmente com a parte alguma das pessoas e não ter receio de vir falar com a gente então muita gente às vezes pensa que vem falar com a gente alguém abriu o fato deles terem um certo problema com a homestay é reclamar e não é reclamar realmente a gente recebe o feedback de vocês e a gente precisa desse feedback para manter o nosso serviço com as famílias tão em um standard tão alto que nós temos então o nosso jeito de passar às vezes o problema do aluno para a família é um jeito especial é uma metodologia com um feedback construtivo aquela coisa que vai ficar aquele climão depois e nunca vai ser depreciativo a gente nunca vai querer criar um clima entre o estudante e a família então talvez a gente diga que o aluno talvez queira um outro tipo de experiência que não é culpa do aluno não é culpa da homestay e às vezes realmente como é que a gente fala em inglês é um poste que não bate acontece não bateu não tem como falar isso é Jorge Bateu o nosso centro bateu e a referência de centro mal mal falha vai continuando química não é um produto é um serviço então realmente às vezes é transmitido de formas diferentes e a gente também tem pessoas com personalidades diferentes então talvez a família quando a gente consegue conhecer o estudante frente a frente a gente pode às vezes até pensar na família que pode ser mais legal para o estudante uma família que talvez pergunte mais como foi o dia seja aquela mamãezona ah você comeu você quer alguma coisa então pode ser que às vezes uma estudante seja ah ela pergunta demais ah eu preciso de uma homestay diferente então a gente tenta entender realmente o perfil do aluno e o perfil da homestay o máximo que você puder colocar as informações sobre você vai facilitar a gente fazer esse matchmaking depois com o perfil da família animais de estimação o Canadá possui 5.9 milhões de cães e 7.9 milhões de gatos então muitas homestay ferns tem o bichinho de estimação que eu adoro que adoro eu amo mas se você for alérgico por isso que é um intercâmbio manda uma ficha para você preencher falando se você tem preferência para ficar com criança ou sem criança com animal ou sem animal tudo isso a gente filtra e tenta achar uma casa uma família com uma família que se pareça mais com o seu perfil com as suas características então sempre com relação aos animais porque nós temos tantos animais em Toronto e tantas famílias de homestay com animais eu digo pense na diferença que é você realmente ter uma energia a um animal e especificar para a agência se é um gato se é um cachorro porque pode fazer uma diferença muito grande na hora da gente escolher uma família para você então diga se realmente é uma preferência que você tem uma restrição total exato se você pode viver quatro semanas do seu intercâmbio com um bichinho na casa ele lá na sala você no seu quarto onde ele não entra e realmente você ter uma alergia e realmente não poder estar perto de um cachorrinho ou um gatinho fechou então é isso aí galera espero ter esclarecido todas as dúvidas sobre como é ficar numa casa de família que tem muita dúvida né tem bastante a gente falou na verdade os principais pontos mas tem muito mais exato qualquer de vocês tiverem só que falar com o pessoal comenta aqui embaixo deixa nos comentários manda mensagem pra gente dê um like deixa seu like como é que é como é que é da coisa e a gente vai ver com vocês da Ayla e nasceu com vocês da Ayla exato é cruji-cruji também cruji-cruji tchau tchau gente tchau gente ele vai colocar na edição com certeza eu vou ai gente muito fechou tchau